Vamos fazer um leite de prato agora, tá? Aí! Aí, ó! E joga dentro, hein? Ih, peguei! Final! Pô, tem gosto de sorvete já, mas não deu velado! Aí! Aí, ó! Aí, ó! O melhor pode estar por mim! Mostra o meu sorvete artesanal para o rapaziada! Sim! E aí? Não! Mandou bem? Sim! Gostou, não? Tchau! 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 Tchau!